É isso aí pessoal, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e o programa de hoje bem legal. Essa semana eu gravei com o pessoal da Suminers lá do Sul, o David e o Adriel, bem legal o programa, repercutiu bastante o vídeo. Eles acabaram criando um grupo no WhatsApp para divulgar o trabalho deles e para o pessoal conversar sobre mineração. Ou seja, em algumas horas o grupo lotou, todo mundo começou a discutir tudo quanto é tipo de informação. Alguém colocou ali uma foto de uma das rigs dele mesmo de mineração. Alguém comentou, ah, mas essa riga aí é só bonitinha, isso aí não interessa, o importante tem que ter poder de mineração. E o pessoal começou a compartilhar as fotos dos seus rigs de mineração e do nada meio que surgiu uma competição de quem tinha o rig mais bonito, mas de uma forma muito interessante se tornou a competição de quem tinha o rig mais feio. Ou seja, conversei com o pessoal da dashbr.com, o site oficial da Dash, eles têm uma camiseta lá. E eu acabei fazendo uma pesquisa aqui, então a gente vai eleger, ou já elegemos, o rig de mineração mais tupiniquim. Não quer dizer que ele é feio, mas é aquele rig de mineração feito por um brasileiro com aquele jeitinho tupiniquim que eu ainda digo, os brasileiros vão dominar o mundo porque somente no Brasil a gente consegue fazer umas gambiarras mirabolantes e fazer tudo funcionar. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui na minha super página aqui no cantinho. Ó, tem umas fotos que o pessoal começou a mandar dos rigs de mineração dele. Aqui, esse aqui é um rig bacana, tá tudo dentro de uma caixa de uma CPU, tem bastante placa ali, os cabos todos organizados. Legal, esse aí não tem problema nenhum. Esse aqui já tá numa estante, bem legal também, tem bastante cabo. Tô vendo a fonte aqui lá em cima, acho que estão minerando dois ou três tipos de moedas aí ao mesmo tempo. Esse aqui já tá mais numa caixa de... acho que uma caixa de madeira no chão, tranquilo, não tem perigo de cair nem quebrar também. Tá, parece que tá tudo cabeado bonitinho. Esse aqui já é um rig bem legal, né? Esse aqui, ó, já rola uma refrigeração com criptonita líquida, se eu não me engano, né? Um rig bonito, dragão, se rock ali e tudo mais. Esse aqui é um rig visualmente poderoso, né? Não sei se tá minerando bastante coisa ou não, mas visualmente é poderoso. Esse aqui também numa estante, ó, bem organizado. Esse aqui, as caixas das placas ali, tudo ali em cima. Tudo gigabit, os fios tudo organizados bonitinho. Aqui, acho que é uma foto lateral do mesmo, numa estante de metal, né? Tem que tomar muito cuidado também, né, pessoal? Pessoal que tá fazendo bastante mineração aí, cuidado mesmo. Em relação... deixa eu colocar minha cabeça aqui um pouquinho mais pra cima aqui. Em relação a incêndio, né, pessoal? É perigoso acontecer, assim, um superaquecimento. Então sempre tem esse em mente, não deixa nenhum pano, capete, nada que seja fácil de pegar fogo devido à temperatura perto do seu rig de mineração, hein? Esse aqui, ó, o pessoal já colocou no chão. Esse aqui já é um esquema bem mais profissional, ó. Tem quatro rigs ali, mas o outro na estante. Tem um super ar-condicionado ali, que eu tô vendo que deve tá tudo super quente. Tem um ar-condicionado ali bem no canto. Só tô... só tô... tá faltando as tomadas estabilizadores ali pra aquela... Pra aquelas tomadas ali, só tá faltando um estabilizador aí pra não dar nenhum perigo na voltagem. E essa aqui são as fotos que o pessoal começou a colocar aqui também. Isso aqui acho que tá meio perigoso. Em cima de uma estante de madeira, perto da cortina ali. Se o departamento de bombeiro vê isso, cara, acho que você não vai passar na inspeção não. Cuidado, né? Isso aqui também dentro da CPU ali, com a plaquinha acendendo em verde, bacaninha, bem organizado. Acho que isso aqui a gente já passou, baixei a foto mais duas vezes. Isso aqui em cima da mesa também, com três placas ali, mais duas do outro lado. Bem bacana, tem uma chave ali pra abrir o calabouço, em cima da mesa ali, sei lá que chave que é aquela. Isso aqui num cano PVC, ó, começou aqui, ó. Isso aqui num cano PVC, com fita isolante e segurando ali cinco placas. Bem legal isso aqui também, parece ser bem fácil de carregar de um lado pro outro, se tiver que mudar de local, beleza? Isso aqui também tem uma caixa de madeira, esse rig bem bacana. Esse aqui tá em cima da mesa. Esse aqui no chão também, com o rig daqui bem de alumínio. Isso parece ser um rig pré-fabricado. Esse aqui também tá bem bacana, esse daqui. Tem umas luzes de LED ali, de branca, azul, bem neon. Esse aqui tá bem profissional, também bem limpo, né, com visual bem bacana. Parte de trás dele também bem bonito, em cima da mesinha ali da sala. Ou sei lá que mesinha que é essa daí. Esse aqui também o cara acho que pegou os estrados da cama ali pra fazer a sustentação do rig e das placas, mas tá funcionando. Não importa o que seja, minerando é o que importa, beleza? Essa aqui é uma foto de outro ângulo dele. Isso aqui tá bacana no chão aqui também. Não sei se é carpete ou não. Cuidado se superaquecer aí, pessoal. Essa parte do carpete, eu vou deixar sempre perto de alguma coisa inflamável. Isso aqui eu acho que o pessoal mostrando uma placa ali, as placas no fundo. Aqui também outro de cano PVC, bem bacana esse aqui, super legal também. Uma foto de um outro ângulo aí, a placa-mã embaixo, as placas de vídeos ali penduradas, seis placas ao mesmo tempo, todos os vídeos com ziplock ali, tudo bonitinho. Esse aqui com iluminação vermelha, bacana. Esse aqui, ó, esse aqui já começou numa parte assim que tem bastante fio, não sei se tem duas ou três coisas, mas aí depois de uma eleição, conversei com o pessoal aqui, decidimos eleger o melhor rig de mineração do grupo aí, com o patrocínio da Suminers, que é o rig mais tupiniquinho, mais gambiarra, que não importa nada disso, o que importa é o poder de mineração. Se eu não me engano, o pessoal deu o nome dele de Aranha Cibernética do Frankenstein. Tá aqui, ó. Não sei como é que deram, como é que foi, que surgiu. Vou até dar uma aumentada aqui nessa imagem aqui, mas tá aqui, ó. O rig de mineração, sem pé nem cabeça, placa e fio pra tudo quanto é lado, quase se equilibrando nessa... numa base muito pequena. Tem um dedão no pé aqui, ó. Não sei se dá pra ver, acho que o gráfico tá em cima. Achei muito legal, pessoal. Parabéns pra todo mundo que colocou as fotinhos aí, participou dessa super competição. Se você é o dono desse rig de mineração, manda uma foto pra mim. Eu tô no grupo lá da Suminers, do WhatsApp. Manda uma foto pra mim no privado dele, mas de outro ângulo. Se você é o dono mesmo, você vai tirar uma foto dele de outro ângulo. Então, manda pra mim, eu vou mandar pra você com patrocínio da dashbr.com. O pessoal do site vai dar uma camiseta pra vocês da Dash. E outra também, queria deixar um recadinho pro pessoal. Se tem alguém aí minerando o Dash, entre em contato comigo. Quero fazer um vídeo com você, quero conversar com você de como é o processo de minerar Dash e como é que você começou e tudo mais, tá ok? Mais uma vez, pessoal, agradeço pelo senso de humor aí, de todo mundo mostrar o próprio rig de mineração. Não é uma crítica nem nada, mas foi bem engraçado as conversas aí no grupo. O pessoal se divertiu bastante. E é o que eu falo, o brasileiro ainda vai dominar o mundo com suas adaptações, tabajaras, tupiniquins e gambierras e tudo quanto é tipo. Beleza, galera? Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Curta, compartilhe e se inscreva nos nossos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no Soundcloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.